O que é o acidente do voo da Air France? O presidente da França, Nicolas Sarkozy, fez um pronunciamento lamentando profundamente e ele disse que são pouquíssimas as possibilidades de haver sobreviventes neste voo. Ele deu essa entrevista à imprensa e havia, portanto, 228 pessoas a bordo, sendo 216 passageiros, 12 tripulantes, entre os passageiros, 7 crianças e um bebê. Nós temos a informação que eram 126 homens, 82 mulheres. Já faz mais de 15 horas que esse voo desapareceu, André, e nós continuamos acompanhando todas as informações. Obrigado, obrigado, Sandra. Bom, a gente vai esperando boas notícias, se Deus quiser a esperança, tem que... A gente vai acompanhando tudo por aqui, as novas notícias, qualquer coisa, entramos aí ao vivo de novo, tá, Sandra? Vamos lá. Bom, continuando o programa...